Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje eu vim aqui pra fazer fofoca. Não, não gosto de fofoca, não. Que fofoca. Vai ter desenho? Vai ter um pouquinho de desenho no final, quero comentar algumas coisas com vocês. Mas hoje o assunto é sobre um artista gringo que teve que deletar um fanart das suas redes sociais por causa de um monte de reações que ele estava tendo da própria audiência, né? Do pessoal que se diziam os fãs dele. E o negócio ficou complicado e é lógico, especialmente no Twitter, onde o que pode ter começado como críticas construtivas e bem acertadas acabou se transformando numa sopa de agressividade. Sinceramente, eu fiquei muito surpreso que o artista conseguiu separar o joio do trigo. O que é útil nessa crítica e o que é só a galera muito brava mesmo, talvez com algo que não faça muito sentido? Ou talvez faça sim, a gente vai ver isso logo depois da vinheta. Galera, é o seguinte, deixa eu explicar pra vocês. Pipocou aí uma senhora treta nesse Twitter artístico e eu queria trazer pra vocês porque eu acho que pode ser didático. Eu, pessoalmente, nunca tive que deletar um desenho da internet porque as pessoas ficaram chateadas de alguma maneira. Mas é aquela coisa, especialmente quando você está lidando com fandoms ou com pessoas reais, de alguma maneira, as opiniões que antecedem aquele assunto podem estar envolvidas e você nem saber a dimensão delas. Eu creio que foi muito isso que aconteceu nesse caso. Pra gente entender essa tempestade perfeita, a gente vai ter que compreender quais foram os pontos. Primeiro ponto, o artista foi o Sam Yang. Ele tem redes gigantescas. No Twitter ele tem mais ou menos meio milhão de seguidores, no YouTube mais de um milhão de inscritos e no Instagram mais de dois milhões. Então é muita atenção, é muita gente olhando pro trabalho dele e lógico, muita gente julgando e esperando ali um tropecinho. O que acontece? Com tanta atenção assim, uma discussão que poderia ter sido uma coisa muito mais normal, acho que numa audiência como a nossa, que é um povo mais... A gente é uma galerinha mais próxima, menor, né? A gente se entende, a gente fala a mesma língua. Eu acho que a gente teria feito algo diferente se isso rolasse aqui, por exemplo, comigo, sabe? Se eu tivesse feito algo parecido com o que ele fez. É o que eu gosto de imaginar, né? Mas vamos supor que de repente, na semana que vem, você acorde aí com dois milhões de seguidores no Instagram. Você vai ter que ficar ligeiro porque algo assim pode acontecer. Acho que é interessante, tem esse que é o valor didático que eu tô falando, né? E ele fez um fanart de um screenshot, né? De uma cena da série do The Last of Us que terminou agora, que passou na HBO. Que é a adaptação, lógico, do videogame de alguns anos atrás, né? Já faz uns 10 anos já. E é uma série que, se você conhece The Last of Us e os fãs do The Last of Us, você sabe que o povo tem fortíssimas opiniões, tanto sobre o primeiro jogo quanto o segundo. Não foi diferente quando a atriz da Bela Ramsey foi cotada ali pra fazer a Ellie, né? Ela recebeu, de uma parcela desses fãs aí, críticas muito duras com relação à aparência dela. Porque ela não parecia com a menina do videogame ali, a menina 3D do jogo, né? Quem se queriam que a menina de 14 anos fosse mais atraente? A impressão que deu foi um pouco essa, sabe? Mas é assim... Guilherme, você vai se meter em problema por causa desse vídeo? Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou meter em problema com todo mundo. Ai, meu Deus do céu. Em resumo, a Bela Ramsey, a atriz, teve que lidar com um monte de cyberbullying e por causa das reações com relação à aparência dela e a personagem, o design dela original do jogo, certo? E isso é importante. Isso diz algo sobre qual que é a expectativa que a gente gostaria de ter da boniteza de uma personagem de um videogame que tem 14 anos de idade, certo? Isso é interessante. É um tema a gente debater e conversar e saber mais sobre ele, né? Eu acho que esse foi o ponto que escapou ao Sam na hora que ele fez a fanart dele. Porque o Sam, se você já passeou por qualquer um dos conteúdos do Instagram dele, você vai ver que ele tem duas características muito fortes. Ele costuma desenhar mulheres e ele costuma sempre fazer um traço bem estilizado, bem marcado para essas personagens, né? Olhos muito grandes, narizes finos, lábios bonitos e carnudos e blá blá, né? E é um trabalho muito bonito, né? Não tem como negar que é um trabalho, assim, de uma execução técnica muito legal. E ele já tá mais ou menos acostumado, e isso eu intuí vendo algumas das brincadeiras que ele faz por aí, que ele já tá acostumado com as críticas de que, um, ele quase não desenha homens, e que dois, as personagens femininas que ele desenha muitas vezes são bem parecidas umas com as outras, né? Especialmente com essa treta em questão, rolou muito essa ideia do same face syndrome, né? Ai, ali a síndrome da cara igual. E eu sinto que esse assunto realmente é o menor deles nessa confusão toda, né? Porque ele tem feito até então as várias personagens com a mesma cara, E os números são expressivos, as pessoas gostam disso, funcionou pra ele, né? Só que, nesse caso, não deu certo. Por quê? Porque envolve outras problemáticas, que é essa do histórico da atriz sendo colocada nesse papel. E aí que tá. Quando ele desenhou a Bella Ramsey, ele tirou a arte original, né? Do ar. Então eu não vou colocar ela aqui no vídeo, mas eu vou fazer uma reprodução. Então esse é o screenshot original, né? Vamos supor que ele começou com isso, e aí ele pegou a cara da Barbie e colocou na menina, certo? Então os olhos eram enormes e cheios de brilhos, né? Ah, uma boca rosada, um nariz pequenininho. Parecia que uma garotinha de anime, né? E eu acho isso curioso também, né? Porque especialmente a Ellie é uma personagem que não... Mais na série, eu acho, do que no jogo, ela não se define por ser uma garotinha, sabe? Ela é meio durona demais, assim. Até pra aquela forma de representar a personagem, né? Isso, lógico, são as reações que os fãs da série e os fãs do Sam estavam tendo, né? Houve aí um ruído entre essas duas coisas. E o pessoal falou pra eles, Sam, essa cara aí... Não tá funcionando, sabe? Me desculpa, mas tem algo esquisito. O contraste ficou maior ainda quando o personagem do Joe tava desenhado de forma que lembrava muito mais o ator do Pedro Pascal. Enquanto a Bela tinha sido totalmente substituída por uma versão mais padronizada de beleza para uma garota de 14 anos. Então eu sinto que esse foi um pouco dos temas que acabaram atravessando a conversa, né? Muito mais do que necessariamente a coisa de desenhar os rostos todos iguais. Era mais essa coisa. Por que só as mulheres estão sendo desenhadas com a mesma face? Mas algo que pegou também foi essa ideia de que coisas importantes sobre a atriz, sobre a face da atriz, sobre a expressividade da atriz, se perderam nessa tradução de estilo. Então ele acabou fazendo um trabalho que, na minha sincera opinião, deixou a desejar, especialmente sendo alguém que tá gostando da série, que buscou ver a semelhança, buscou encontrar aquilo que já gostei, naquele trabalho e não encontrei, certo? Então eu acho que se eu fosse tecer alguma crítica seria essa. Nossa, que pena. Que algo que eu gosto e que eu acho que valoriza essa nova interpretação, que são as características dos atores, ficou de fora de uma das personagens, enquanto no outro parece que ficou um pouco mais evidente. E aí que veio o grande momento. O Sam tinha uma decisão pra fazer. Ou ele poderia deletar o desenho, ou ele poderia mantê-lo lá, e ele ia ver o que seria melhor pra ele de duas maneiras, né? Ele tem que pensar, lógico, no futuro dessa imagem social que ele tá construindo através do próprio trabalho, e a relação que ele tá estabelecendo com os fãs dele, né? Porque muita gente, nesses comentários, que estavam dizendo que não entenderam as escolhas artísticas dele, estavam comentando justamente nesse lugar de eu sou fã do seu trabalho, e acho que você pode fazer melhor e que aqui não deu muito certo. E a resposta do Sam, eu acho que foi muito positiva. Ele deletou o desenho, e ele postou um novo depois de alguns dias, né? Agradou muito mais a base de fã deles. Conseguiu cumprir com essa missão de representar as características dos atores e atrizes da série, que era um dos objetivos daquele trabalho, né? Foi, assim, uma resolução até que tranquila, na minha opinião. Olha só, deu tudo certo, né? Mas o assunto não acaba aí, porque muita gente também ficou um pouco incomodada com essa ideia de, peraí, então a galera aí que tá do outro lado, eles têm que definir? São eles que decidem o que é válido pro meu trabalho e o que não é, né? E eu acho que tem uma discussão interessante em cima disso também. Algo que acabou pesando a mão foi o que o Sam disse ser, né? Numa das explicações que ele colocou nessa thread do Twitter dele. Uma brincadeira que ele fez numa conta paralela que ele tem, né? Como você sabe, ele já foi criticado antes por desenhar as personagens com o mesmo rosto e ele já foi criticado antes por desenhar só homens, né? Não desenhar homens, né? E ele decidiu, então, criar, meio que a fim de brincadeira, essa página que é o Sam Does Art, que normalmente é o nome dele, virou Sam Draws Man, sei lá, alguma coisa assim, né? É o Sam desenhando homens. Então são só os homens que ele desenha, né? Dá pra ver que é uma conta de piada, né? Porque a conta original dele tem 2 milhões de seguidores no Instagram e essa tem 30 mil, mas aparentemente a conta é dele mesmo, sabe? Então não é uma conta de fã ou alguma coisa do gênero. Foi ele que inventou e ele responde o pessoal lá em stories e coisas assim, né? E alguém perguntou pra ele justamente isso. Por que que você desenha as mulheres sempre com a mesma cara e os seus homens, quando você desenha, são todos muito diferentes, né? E aí ele deu uma resposta que foi muito assim... Ele disse que é uma piada fora de contexto, Mas que assim, né? Ficou esquisito, né? Lógico, a impressão que dá é que o contexto não era necessariamente esse sobre a Ellie ou sobre uma personagem que é menor de idade, né? Nesse sentido. Mas era sobre esse contexto no geral, né? Ele falou que, olha, eu desenho as moças desse jeito porque eu sou hétero e eu me sinto atraído por faces parecidas com essas e é por isso que eu desenho elas aqui e é por isso que todo mundo desenha um tipo de pessoa ao invés de outro no seu trabalho artístico também, né? Tá ele que falou assim, compartilhando aqui um grande segredo do mercado. É uma resposta tão exagerada, mas aí que tá o problema. Nesse mundo de hoje em dia de internet, uma resposta tão estapafúrdia pode simplesmente só ser uma opinião normal, sabe? Não tem como você discernir o que que é, ironia do que não é, muitas vezes. E aí eu sinto que isso foi, acho que, talvez o pior ponto que deixou uma sensação meio ruim pra muita gente que tava acompanhando essa loucura toda aí na internet, né? A gente faz muita piada, a gente fala bobeira aqui também, sabe? E eu fico nessa de, nossa, tem que tomar cuidado com isso. Então você aí, artista, eu espero que você esteja ouvindo tudo isso e anotando, porque você tá falando assim, ok, tá, tá. Então vamos entender o que tá acontecendo. Pelo menos assim, eu sinto que, dadas as circunstâncias, a forma como ele reagiu foi muito boa. Tirando esse detalhe aí, dessa piadoca aí, eu acho que ele fez de uma forma muito adequada. Mas, dadas as circunstâncias, eu acho que ele reagiu de uma forma bem legal até assim, nesse sentido de controle de danos da situação que tava. E ele conseguiu até dar a volta por cima, eu diria, porque ele conseguiu tirar aquele trabalho, ele escreveu que, sim, foi uma execução preguiçosa, eu não pensei direito, eu não fiz com o esmero que merecia, eu gosto muito da série, eu sou um fã, então eu vou fazer de novo. E aí ele trouxe um novo trabalho, que é esse daí que você tá vendo na tela, que esse eu faço questão de mostrar, porque tá muito mais interessante. Lógico, tem o estilo dele, o design dele, mas o trabalho de cores e de iluminação, muito, muito, muito lindo. E mais recentemente ele postou outro estudo também, que tem até ali um perfil da Ellie, que tá muito parecido com o da 3, que tá preservando as características dela. Eu sinto que são, né, ela tem o rosto arredondado, ela tem os olhos pequenos, e ela tem um nariz muito Bella Ramsey, eu não sei te explicar como é que é, mas ela tem uma cara muito dela, né? Enquanto eu tava consumindo toda essa confusão, e gastando mais horas do que eu precisava no Twitter, eu fiquei com a pulga atrás da minha orelha, que era como é que eu ia executar essa tarefa, como eu resolveria esse problema criativo, sabe? Então eu decidi comentar aqui com vocês também, como é que eu fiz. Isso daí que vocês estão vendo do outro lado aqui na tela, é na verdade o primeiro estudo que eu comecei a montar. A minha primeira determinação foi a seguinte, eu vou reproduzir esse mesmo frame, tentando fazer algo bem realista, sabe? Tentando estilizar o menos possível. Tem umas estilizaçãozinhas, mas aqui a missão é justamente essa de observar, de tentar acumular essas novas dicas e direções sobre o que fazem esses atores parecerem com eles mesmos, essas pessoas, quais são as características mais marcantes do que tá acontecendo aqui. E tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, que eu reparei no rosto deles, né? Eu falei um pouquinho sobre o rosto da Bela, mas no Pedro Pascal, eu senti que tem algumas coisas legais. Primeiro, o nariz dele é largo por inteiro, né? Ele começa bem quadrado, é um retângulo mesmo, né? Ele não é fino, nem achata, ele parece que é uma bitolona assim. Ele tem um pouquinho de uma pontinha pra baixo, mas especialmente a boquinha dele. Eu sinto que o beijinho dele, né? A boquinha dele faz um negocinho aqui embaixo. Eu acho que isso, representar isso também, ajuda bastante a trazer a Pedro Pascal Zizzi. E ele, lógico, tem o rosto quadrado, tem o queixo grande, né? A característica, acho que mais tipicamente atraente no perfil masculino. E no rosto da Bela, são aquelas outras coisas, né? Eu sinto que ela tem um queixo bem grande, até na verdade, ela tem um queixo grande, ela tem um rosto, né? Bochechas grandes, o rosto meio arredondado aqui embaixo. Ela tem, sinceramente, uma testa grande também. E as sobrancelhas dela são muito arqueadinhas, né? Eu acho que é muito bonitinho, assim, o jeito que a sobrancelha dela fica. E ela tem olhos bem pequenos e com o formato que eles têm, né? E eu sinto que deu pra entender ali um pouquinho melhor quando eu fiz esse estudo mais realista, assim. E lógico, penei pra burro, gente, porque uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara, fazer qualquer tipo de likeness, qualquer tipo de semelhança de uma pessoa real com o desenho, é difícil, não é um negócio fácil, assim, é complicado. Estilizar isso de forma que preserve essas características, também é complicado, não é simples, não é uma tarefa simples. Se você já tentou, você sabe, né? A galera que desenha acho que tá mais ligada nisso, né? A questão é, quais são as nossas decisões artísticas e como é que elas colaboram, como é que elas cooperam com esse objetivo? Bom, aí que foi, eu fiz todo esse estudo aí, lutei pra caramba ali com a cara dos dois, mas eu senti que consegui aprender algumas coisas. E aí eu fui fazer uma versão mais estilizada, agora tentando colocar o meu traço em cima disso que eu aprendi. E sabe o que eu fiz? antes de começar com o meu estilo, eu tentei ir um pouco além, eu tentei simplificar ainda mais, sabe? Então, a L tem os olhos pequenos, pim, botei dois olhos assim, dois pontinhos mesmo. Ela tem a glabela bem marcada e a sobrancelha arqueada, fiz aquele shape no melhor possível. Ela tem o nariz fino dos lados, deixei daquele jeito. Então eu fui tentando exagerar todas essas características, exagerar até demais, assim, né? Eu acho que ficou até muito fora, mas eu fiz isso pro Joe, eu fiz isso pra ela e eu senti que isso foi os dois extremos. Então eu pude trabalhar o realismo, eu pude trabalhar o super estilizado, eu falei, agora eu vou encontrar o meu traço que eu sinto que fica mais ou menos nesse meio termo, né? Entre esses extremos de estilização. E aí eu coloquei justamente isso. Comecei a desenhar por cima desse rascunho muito doido, as coisas com a influência da fotografia e tentando fazer esse meio de campo ali. Foi muito difícil, penei pra danar, sinto que aprendi bastante. Então fica aqui a minha dica pra vocês também, se vocês quiserem reproduzir rostos mais realistas, esse aí é uma das minhas estratégias pra você fazer esse processo todo, certo? E esse é o resultado pessoal desse estudo aqui, pensando em falar, nossa, que enrascada que o Sam se meteu, o que a gente pode aprender com isso, né? Eu decidi trazer a história aqui também pra vocês, tirarem as próprias conclusões, vocês acham que ele devia ter tirado o desenho, vocês acham que ele devia ter mantido o desenho, vocês acham que quem tava reclamando tava certo? Com certeza, isso é uma coisa que a gente pode, né, com muita tranquilidade afirmar, é que houveram sim críticas construtivas e benéficas em cima desse assunto, discussões legais e boas de se ter, que foram, né, inundadas por um mar de xingo e de outras acusações que estavam acontecendo ali no meio. Mas eu sinto que no final das contas, numa perspectiva assim bem fria, eu acho que ele tomou as melhores decisões, ele fez assim o que era seguro, deixa eu tirar esse escarvão em brasa daqui e deixa eu substituir por algo que, né, resolva essa situação e acho que no final das contas foi interessante, eu fico pensando como é que você ia fazer? O que que você faria se fosse um trabalho seu que tá trazendo do nada um monte de reações negativas assim, sabe? Eu acho que é interessante, é uma questão legal pra gente ficar de olho e ver se consegue aprender alguma coisa. Tô doido pra fazer mais fanart de The Last of Us porque agora eu sinto que eu aprendi a desenhar os dois e eu quero fazer algo bonito, né, pra terminar porque terminei de assistir a série e gostei bastante. Tô com muita vontade de jogar os jogos de novo, a última vez que eu joguei já faz anos e o segundo jogo eu não sei se eu vou aguentar jogar de novo porque é muito sofrimento no meu coração. Mas é isso daí, gente, a gente se vê então no próximo vídeo. Curtiu a câmera nova? É... Você achou que não ia falar nada, né? É isso aí então, galera, a gente se vê lá. Valeu e... Falou! Falou!